Guiado por Wagner Faria, o advogado estudante de jornalismo Humberto Cordeiro conheceu a história do clube durante um passeio por suas dependências. Caminhando pelo estádio Eduardo Guine, Humberto pôde se informar sobre a união dos clubes que deram origem ao nosso Friburguense. O passado vitorioso do clube, seus fundadores, conquistas e personagens marcantes estarão eternizados na obra do jornalista, ao lado de outros 250 clubes cariocas que compõem a história do futebol no Rio de Janeiro. Esse trabalho é originário da monografia que entreguei à faculdade Alho Alonso em dezembro de 2006, junto ao meu coordenador Ivan Proença. É o desenvolvimento desse trabalho, três anos depois, e que o material pesquisado sobre o Fluminense, Serrano, o Friburguense, no caso, e que estou aqui nesse momento, comporão, farão parte desse, terão capítulo dentro dessa monografia que englobará essas partes, 250 agremiações que já defenderam federadamente, né, de uma maneira ou de outra, dentro das várias federações que já passaram, de 1905 até hoje, 2010, é pelo nosso estado do Rio de Janeiro. O jornalista visitará ainda outros cinco clubes antes de concluir seu trabalho. Ele está negociando junto à sua universidade uma editora que fará a publicação.